A chama se espalhou rapidamente, labaredas enormes se formaram. Em pouco mais de meia hora, o ônibus foi destruído. Michael se assustou quando viu o fogo atingir a fiação elétrica. Uma parte dos moradores do bairro Serrano ficou sem energia por mais de duas horas. Ninguém soube dizer quem incendiou o veículo. Percebi o barulho, que foi muito alto, inclusive todo mundo saiu para fora para ver o que estava acontecendo. Aí quando a gente viu, era o ônibus que estava pegando fogo. Mesmo depois do fogo ter sido controlado pelos bombeiros, as chamas reapareceram na roda traseira do veículo. De acordo com os moradores, o ônibus está abandonado nesta rua há pelo menos dois anos. O veículo, por muito tempo, serviu de abrigo, segundo os moradores, para usuários de drogas, mendigos e até bandidos. Os motoristas dos ônibus que circulam no bairro já foram surpreendidos por pessoas que se escondiam no veículo abandonado. Quantos casos que você lembra aí de motorista que foi assaltado? Ah, mais ou menos uns dez, viu? Você acha que só nesse ano? Só nesse ano uns dez. Quem vive por aqui evita passar pela rua Ares da Mata Machado, que além do ônibus abandonado, está cercada de lotes com mato alto. Minha filha não sobra aqui, nem passa aqui. Eu vou buscar ela todo dia de carro.